Longe de casa Meu amor, será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, perto do céu Eu saio de noite, andando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra, eu faço o meu caminho O rádio toca uma canção, aqui me faz lembrar você Eu fico louco de emoção, e já não sei o que vou fazer Estou a dois passos do paraíso, não sei se vou voltar Estou a dois passos do paraíso, talvez eu fique, eu fique por lá Estou a dois passos do paraíso, não sei por que eu fui dizer Bye bye A radioatividade leva até vocês, mais um programa da série a série Dedique uma canção a quem você ama Eu tenho aqui em minhas mãos, uma carta Uma carta de um ouvinte que nos escreve e acima com um singelo pseudônimo De mariposa apaixonada de Guadalupe Ela nos conta, que no dia que seria o dia do dia mais feliz de sua vida Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido Da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte Fugiu, desapareceu, escapedeus Arlindo Orlando, volte, onde quer que você se encontre Volte para o seio de sua amada Ela espera ver aquele caminhão voltando De faróis baixos e para-choque duro Agora uma canção Canta pra mim, eu não quero ver você triste assim Bye bye Estou a dois passos do paraíso E meu amor, vou te buscar Estou a dois passos do paraíso E nunca mais vou te deixar Estou a dois passos do paraíso Não sei porque eu fui de ser Bye bye